Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar um tutorial básico do ACF, espero que vocês gostem. Aqui está a tela do Wordpress, tela básica, eu não atualizei para a versão 5.6 ainda, mas vocês podem atualizar se quiserem. Para esse tutorial você vai precisar do ACF Pro e também do Elementor e do Elementor Pro, por quê? Porque eu vou ensinar usando essas ferramentas. No próximo tutorial eu posso até ensinar sem ser o Pro, só com o básico. Mas esse daqui eu achei mais interessante usar algo um pouco mais avançado. Essa aqui é a tela inicial do Wordpress, tela do painel. Aqui embaixo a gente já tem o nosso ACF. Aqui é a tela básica do Wordpress, é um bem básico, eu estou usando o template GeneratePress, esse daqui, que é um template gratuito. Eu baixei aqui direto do próprio Wordpress mesmo, não precisa comprar ele nem nada. Esse é um template excelente para usar com Elementor, tá? Caso você não queira usar com Elementor, tudo bem. Mas enfim, aqui a gente tem a nossa tela básica, então eu vou chegar aqui na tela do ACF. Vou criar aqui em adicionar. Vou colocar o nome aqui, por exemplo, de formulário. Formulário não, campo de post. Campo de post aqui, acho que seria mais interessante. Aqui, o que a gente tem? A gente tem o rótulo do campo, que é o nome do campo que você vai dar. Nome do meu campo, por exemplo. Aqui embaixo, é o nome que vai dentro do input, vai dentro do formulário, dentro do campo, né? É um nome que você não precisa mexer, tá? Você não vai alterar nem nada. Isso aqui vai dentro do campo lá, na parte do Wordpress, é uma parte mais técnica, né? Então você não mexe nessa parte aqui, deixa do jeito que está. Aqui em tipo do campo, aqui é interessante. Que tipo de campo que é? É um campo de texto? É um campo de mensagem? É uma área de números? É um campo de e-mail? De URL? De senha? Isso você que vai decidir. Por exemplo, aqui ó. Aqui na tela do Wordpress. A gente tem esse campo, esse post básico aqui. Olá mundo. Tem o título. Tem a data. Tem o autor, que está aqui. Tem o texto, que é a mensagem. E tem a categoria. Isso aqui você esquece. Então nesses campos aqui, eu vou adicionar mais um campo chamado link. Que vai vir aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar esse campo aqui, ó. Aqui eu vou usar URL. Ou posso até colocar link também. Vou apagar aqui. Ó, apaguei. Então apaguei. Eu vou dar um Alt, um Shift Tab. Ele vai voltar para o campo de cima. Shift Tab. Repetindo. E depois eu vou dar um Tab novamente. Olha, ele pegou. Exatamente o campo que está ali. Só que está vendo que está minúsculo? Aqui sempre tem que estar minúsculo, tá? E não pode ter espaço. Se você for usar espaço, você coloca um traço. Um risquinho aqui, tá? Não usa ponto também não, tá? Ponto, ou essas outras coisas aqui. Não usa, tá? Pois assim, ó. Não usa. O ideal é que você não mexa aqui, tá? Só deixa do jeito que está. Como é um link, eu vou usar aqui URL. Então tá URL. Aqui instruções. O que são essas instruções? Lá no post, vai aparecer a instrução para o usuário. Por exemplo, coloque aqui o link. Opa, fugiu aqui. Aqui o link que você deseja. Pronto. É um campo obrigatório? Nesse caso eu não vou colocar aqui não. Mas você pode marcar. Daí o usuário vai ser obrigado a preencher esse campo. Tem um valor padrão? Não precisa mexer. O que é Placeholder? Placeholder é quando você vai digitar algum campo e já tem aqui marcadinho. Deixa eu pegar aqui um para vocês verem. Deixa eu ver aqui se tem algum campo Placeholder. Aqui, ó. Vimos aqui, ó. Volta lá. Aqui, ó. Isso aqui é um Placeholder, tá vendo? Pesquisar temas instalados. Isso aqui é um Placeholder. Tá vendo que no clicar ele vai sumir? Ó, tá vendo? Então, isso aqui é um Placeholder. Aqui, ó. O que a gente pode colocar? Link. Ou. Digite seu link. Coloca aqui, www.https.barra.barra. Pode ser assim também. Só para a pessoa saber o que é. Essa parte de baixo não precisa mexer. Aqui eu posso fechar. Ele vai fechar aqui. E eu vou adicionar mais um campo também chamado Galeria de Imagens. Vou adicionar aqui, ó. Galeria de Imagens. Não vou mexer no campo de baixo. Vou usar só um Tab. Já pega sozinho, tá vendo? E aqui embaixo, tipo do campo. E que tipo de campo que é a Galeria de Imagens? Galeria de Imagens é uma Galeria de Imagens. Óbvio, né? Você descer só a imagem. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Galeria. Instruções. Coloque aqui suas imagens. É obrigatório ou não? O que isso é Array de Imagens, URL de Imagens e Add de Imagens? Não mexe. Não precisa mexer, tá? Deixa assim do jeito que está básico. Daí o Array, o Array, o Array, dependendo do jeito que você quiser falar. Ele vai vir com todos os campos. Então não precisa mexer aqui, tá? Caso você precise pegar algum campo URL, ID, ele vai vir aqui dentro. Tamanho da pré-visualização. Eu gosto de deixar pequenininho, tá? Esse aqui é só a pré-visualização. É a imagem que vai aparecer aqui dentro do post. Cadê o post? Deixa eu instalar aqui um negócio aqui, ó. Eu vou instalar o editor clássico. Eu não gosto desse editor novo, Gutenberg. Respeito quem gosta, mas eu não gosto. Então eu não trabalho com ele assim. Eu não gosto, tipo, eu uso o LayMentor, então eu não preciso usar dele nesse momento. Aqui, ó. Vamos lá, editor. Editar aqui, ó. Novo. Então aqui está a minha tela básica. Do jeito que veio do WordPress. Aqui embaixo eu vou colocar as imagens, tá? Então eu gosto de deixar as imagens pequenininhas, porque ela fica melhor disposta aqui. Se eu colocar muito grande, vai ficar muito ruim, assim. O pessoal vai ter que fazer rolagem e tal. Então não mexe aqui, tá? Desculpa. Então coloca 150 pixels por 150, tá? Aqui embaixo, adicionar o final da galeria. Não precisa mexer. Biblioteca, sim. Precisa anexar o posto, não precisa mexer. Aqui é legal. Aqui tem o tamanho mínimo da imagem. O que é isso? É o tamanho mínimo que o usuário pode pôr na imagem. Isso aqui é muito, muito legal. Porque, assim, o usuário, ele sempre tenta fazer coisas absurdas, assim. Coisas que você não imagina que ele vai fazer. E ele sempre consegue. Então é legal que você coloque um tamanho, uma largura. E o tamanho aqui, o peso, né? Quantos megabytes. Se for um servidor que seja mais limitado. Ou um site que é muito, muito grande. É legal você limitar o tamanho da imagem, tá? Porque senão o usuário vai enfiar uma imagem de 4K ali. Com 50 megas. Vai ficar um bicho. Então, você escolhendo o tamanho, a largura e a altura. Você vai conseguir definir um padrão. Para que o usuário não coloque uma imagem muito pequena. E aqui, no máximo, ele não coloque uma imagem muito grande. Por exemplo. Por que você vai colocar uma imagem em 4K num site. Se a maioria das pessoas não usa 4K? Se o seu usuário usar 4K, você vai saber pelas estatísticas, né? Então, se o seu usuário usa 4K. E se você quer fazer um site em 4K, beleza. Então, limita a 4K. Não precisa colocar uma imagem a 8K, por exemplo. Mas a maioria das pessoas, o WordPress mesmo, ele limita essa imagem, tá? Se eu não me engano, a 2 mil e poucos pixels. Que seria um 2K. Então, ele não vai nem aceitar se você colocar 4K aqui. Você vai ter que usar um plugin e tal. Para liberar. Para colocar 4K. Eu até ensino aqui no canal como que você coloca imagens grandes. Então, é legal que você limite, tá? Para ficar um projeto mais legal. Para ficar um projeto melhor, assim. Porque quando você vai construir a estrutura. Vai montar o site. Você já pensa mais ou menos, assim. Essa imagem, essa imagem X, tem que ter esse tamanho. Para ficar bonito aqui. Então, aqui você já limita. O usuário não vai conseguir fazer besteira. Então, é bem legal você usar isso aqui, tá? Aqui, ó. Tipos de arquivos que são permitidos, por exemplo. BMP. JPG. Aqui. Acho que é sim. GIF. Etc. Aqui são os arquivos que você pode... Ah, PNG. São tipos de arquivos que você permite que o usuário coloque, tá? É legal você colocar. Por exemplo, o bitmap não é legal. O bitmap é muito pesado. É legal você colocar os tipos de arquivos. Para o usuário não subir um arquivo nada a ver. Às vezes ele coloca um arquivo lá super pesado. Super pesado. E um arquivo que às vezes nem vai funcionar direito. Então, limita. Quanto mais você limitar para o usuário, é melhor, tá? Porque daí ele não vai ter besteira. Não vai ter problema. Não vai desconfigurar seu site. Aqui fica perfeito. Então, deixa aqui limitadinho, tá? E pronto. Aqui embaixo não precisa mexer. Eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar. O que mais que eu vou fazer? Vou colocar imagem de destaque. Banner de destaque. É bem legal isso. Às vezes você precisa fazer um banner no topo do site ou alguma coisa assim. E você quer usar essa imagem. Você não quer usar a imagem destacada. Por nenhum motivo. Você quer colocar um banner bem grandão, assim, bem bacana. Então, você usa esse campo aqui. Se você quiser, né? Eu sempre faço isso. Banner de destaque ou imagem de destaque ou slide. Ou algo assim. Aqui embaixo, tipo de imagem que é. Tipo de arquivo que é. É uma imagem, né? Já falei o arquivo. É uma imagem. Então, você coloca aqui, ó. Imagem. E aqui você coloca. Coloque sua imagem de destaque no formato de 1920x1080. Já estou dizendo o formato que o cara tem que colocar aqui. É obrigatório? Posso pôr sim ou não? Você que decide. Tamanho da imagem aqui. Daí é legal você colocar um pouco maior, tá? Colocar grande aqui e tal. Para que fique bem grande e você consiga ter uma noção melhor. Aqui você coloca também o tamanho, né? O mínimo, por exemplo, de mil pixels. Por, sei lá, 500 pixels. Vou colocar o peso. E aqui o máximo é 920. Opa! Tá difícil. 920 por 1080, que é o Full HD. É o que a maioria das pessoas usa. Então, ficou bem legal. Você coloca assim, ó. Fica bem legal. Aqui você pode pôr tamanho, por exemplo, 50 megas. Ou 10 megas, se você quiser. 10 megas é a imagem grande, né? Mas tá bom. Ou 5 megas. Daí o cara não pode pôr uma imagem muito grande. E embaixo você coloca os arquivos permitidos. PNG, JPG e etc. Pode fechar aqui. Esses campos de baixo você não precisa mexer. Só se você quiser. Aqui a ordem é a ordem que vai aparecer. Onde vai aparecer, por exemplo. Onde vai aparecer aqui nessa tela. Esses campos que a gente fez. Então, você pode mexer, se você quiser. Por exemplo, a posição. Vai vir na lateral. Vai vir aqui na lateral. Ou se vai vir aqui embaixo. Ou se vai vir aqui em cima. Vai ser de acordo com o seu projeto, tá? Alguns projetos é legal que fique aqui em cima. Alguns é legal que fique aqui do lado. Vai depender do seu projeto. Então, aqui você mexe. Aqui, ó. Superior. Depois o título. Então, no caso, tem o título. Vem aqui embaixo. Logo embaixo. Então, você que vai decidir aonde que vai ser a posição, tá? Aqui, esse metabox, você não precisa mexer. Aqui, no caso, você mexe na posição, né? Se você quer que fique na lateral, em cima ou normal. Vou deixar normal mesmo. A posição do rótulo, né? O rótulo, o que é o rótulo? O rótulo é esse campo aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o rótulo. Então, se o rótulo vai ficar em cima, se vai ficar embaixo. Ó, esse aqui é um placeholder também, ó. Tá vendo? Fica ali dentro o texto. Também é um placeholder. Então, você pode mexer se você quiser, né? Abaixo ou acima. A ordem, né? Onde que vai ficar a numeração deles. Também é a ordem que vai ficar ali, os campos. E essa parte de baixo, o que que é isso? São esses campos aqui, ó. Deixa eu aumentar mais os campos aqui. Vou colocar todos os campos que tem. Posso de tela. Tá vendo esses campos todos que tem aqui, ó? Todos esses campos. Eu posso vir aqui e ocultar eles, ó. Vou clicar aqui em selecionar tudo. E vou ocultar. Então, o usuário não vai poder mexer nesses campos aqui. Claro que daí vai de acordo com o seu projeto, né? Você vai poder escolher o que você quer ocultar, né? Não é legal ocultar todos, né? Alguns você tem que deixar, por exemplo. Categoria, imagem destacada. Mas, claro, tudo depende do projeto. Você que vai decidir lá na hora de fazer o projeto. Resumo. Editor de conteúdo. Link permanente. O que é link permanente? Link permanente é quando você coloca aqui um título. Ó, por exemplo. Daí eu vou dar um enter aqui, ó. Vai aparecer o link permanente, que é esse daqui, ó. Então, você quer que o usuário possa alterar esse link permanente. Às vezes é legal. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Se ficar desse jeito, ia ficar muito feio. Então, é legal você pegar e editar. Mas isso você vai decidir de acordo com o teu projeto, tá? Então, é bem fácil. Você pode mexer aqui ou não. Deixa eu desmarcar tudo. Não vou responder nada. E tá pronto. Basicamente é isso. Outra coisa que é legal, que é uma regra. Isso aqui é muito, muito, muito legal. O que é essa regra? Por exemplo. Eu tenho esse painel que eu criei. Esse painel especial. Ele só é pra galeria de imagens. Ou ele só é pra parte de destaque. Por exemplo, categoria de destaque. Deixa eu criar uma categoria chamada destaque. Destaque. Essas configurações, essa parte legal, só vai aparecer pra categoria de destaque. Então, como que eu vou fazer? Primeiro eu vou publicar aqui, porque eu já... Como eu criei a categoria depois, ele não vai aparecer ali, né? Então, eu vou filtrar por categoria. Eu posso filtrar por um monte de coisa aqui, ó. Olha o tanto de coisa que eu posso filtrar. Nesse exemplo, eu vou filtrar por categoria. Eu vou vir aqui, ó. Categoria é igual a destaque. Poderia ser outra coisa. Destaque. Beleza. Eu vou atualizar aqui. Então, esses blocos só vão aparecer pra categoria destaque. Tá vendo que tá normal aqui, ó? Agora eu vou atualizar. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Tá normal ainda. Tá bem? Todos os campos aqui e tal. Deixa eu tirar esses campos aqui. Esses que não são parte do projeto, né? Deixa eu tirar aqueles daqui. Deixa eu tirar todos eles daqui. Só pra ficar mais limpo pra vocês verem, ó. A base. Não tem nada, nada, nada. Só aqui. Quando eu marcar destaque, ele vai aparecer os campos que eu criei. Tá vendo? Olha só que legal. Todos os campos que eu criei. Então, é bem legal você fazer isso, ó. Se eu desmarcar aqui destaque, vai sumir. Olha só que bacana. Bem bacana, né? Muito legal. Você pode mudar a ordem. Você pode inverter aqui, ó. Por exemplo, o call link pro último. Uma galeria de imagem pro último. Posso vir aqui, ó. E alterar aqui, ó. Essa ordem. Tá vendo, ó. Paneiro destaque pro último. Deixar o link por baixo. Então, é bem legal. Bem legal mesmo, assim. Muito bacana. Ó, vou atualizar aqui. Agora, eu vou marcar aqui em destaque. E ele vai aparecer na ordem que eu coloquei. Nessa nova ordem. Bem legal, né? Então, era isso, pessoal. Na próxima aula, eu vou ensinar pra vocês a parte do front. A parte aqui do Elementor, tá? A parte do front do site. Como que você vai montar isso no Elementor? Como que você vai construir isso no Elementor? Caso você queira aprender isso já, hoje, né? Agora, aqui no site, aqui no canal, tem vários vídeos, tá? Vários, vários vídeos de ACF. Vou deixar aqui a playlist pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Fortalece bastante. Pra procurar mais conteúdos. E continue lá no canal. Não saia do canal. Quando você continua no canal, você me ajuda. Quanto mais vídeos você assistir, mais você me ajuda. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.